Fala galera, beleza? O que que tá falando aqui é o Michael Burdi, quase aqui, começando aqui, mais um vídeo pessoal de vlog, pessoal. Eu tô aqui com a minha cachorrinha, aaaai, minha rapinha, ela é muito fofa, ela é muito linda galera. Ó, ela chega até o mordeiro, ela é tão linda que ela é, ela é muito fofa, galera. Gordinha, o filho dela é gordinha. César, aú, burra, a idiota, sai! Então galera, eu vou começar aqui o vlog e já voltemos. Vem galera, voltei aqui, já tô com a minha cachorrinha, né? E, meu Deus, tá muito negócio aqui. Ó, ela gosta de brincar com aquela bolinha ali, ó. Né, Mori? Ah, linda. Olha, olha que bonitinha, galera. Não, a bola é minha! Diosdia! Vai se fuder! Olha isso! Galera, também saiu o Aintro que se chama bem assim, ó. O guerreiro. Mano! Mano! Mano, 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 mano! Solta essa bola! Não, soltou, soltou, soltou! Não! Não! Burra! Ai! Minha mão, Rapunzel! 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 Tira o meu bimbo! Tô tudo em preto, galera! Ah, vai se fuder! Caralho, mano! Ó, estamos seguindo em frente aqui. Não reparem naquele simples negócio aqui, ó. Não reparem, coloquei álcool, coloquei fósforo ali, queimei. Eu vou gravar um vídeo desse aqui, ó. Misturei álcool e fósforo. E olha no que deu. Ó, meu rame, ser lindo, fofinho. Lindu. Ai, caralho! Feliz! Idiota! Ah, 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 ah! Idiota! 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 Ah, lindinho! Ah, lindinho! Lindinho! Ah! Ah, lindinho é fofo, caralho! Galera, já voltamos! Voltei, galera! Vou mostrar minha bike. Oi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você ouviu esse negócio? Eu ouvi! É a voz do Gutinho. Gutinho, quem é o Gutinho? É uma cabeça. E por que você tá fazendo isso com os hamster? Porque eu quero comer isso! Sai, faro, meluco! Sai! Sai! Ó, o que tá acontecendo aí? Ó, esse barulhinho me acordou. Ai, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Gutinho, tu tá aqui, mano? É meu hamster que te acordou aqui, ó. Dá oi! Oi! E a Carla? E a Carla? De onde? De um lado. Oi, Carla. Ah! Ah! Cadê vocês? Estamos ali, na venda da loja de Nethercraft. Bem, galera, que o Gutinho viu. Pior que é verdade. Nethercraft, Resende, Cronos e Orion e Resende tem uma loja. E, galera, saiu uma loja aqui no canal também, né, Gutinho? Sim! Nossa, galera, vai ser um personagem com a mesma voz do Gutinho. Vem assim, ó. É, menina, 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 menina. Fala aí, Gutinho! Fala, galera, que eu vou fazer aqui mais um vídeo com vocês, galera. Tudo com mais um vídeo com vocês, galera. É muito atrapalhado. Fala, galera! Rufinho! 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 мерикador todo aqui Daquela voadora do joinha aí, bora pro vídeo Fala galera, aqui que eu falava, uma treinando pra vocês aqui mais um vídeo E dessa vez aqui pessoal, eu decidi bem aquilo lá, ó Daquela voadora do joinha aí, bora pro vídeo Parece mais o Kronos Place A batalha de rap mais esperada de todos os tempos Herobrine versus Notch Vai, cheguei Meu nome é Herobrine, mas eu não preciso me apresentar Já fiz isso no rap, agora tá aqui pra te enfilar Você não passa de um gordo que nunca sente o cheiro de mulher Eu conto com meu olhar no hipnótico quantas eu quiser Notch, deixa o Herobrine te dar uma dica Você não vai perder esse rap porque você não sabe essa vida Agora você pode finalizar essa batalha Sabe por quê? Você não importa Você me irritou agora, seu finalizado Mesmo tentando, você não faz metade do que eu faço Finalizo, finalizo esse rap, finalizo você também Quem venceram Quem serão os próximos